E aí, galerinha, o que quer falar? Vai emagrecer, né? E aí, galerinha, hoje vamos gravar o Minecraft Tron. Quer dizer, Minecraft Tron? É só sério, né? Vamos gravar o Tron. Vamos trollar as tias. Posso dizer ao povo que tá com você pra trollar. Aqui, ó. A Valentina tá comigo pra trollar. O Ayrton tá comigo pra trollar. Uou! Ô, tia! Ô, tia! Tia, tia, tia! O Ayrton fez cocô na roupa. Vinte, dois, dois. Vamos tocar pra tia. É trollar, gente, é Minecraft. É troll. O Ayrton fez cocô na roupa. Grava aí. O Ayrton fez cocô na roupa. Ayrton! Ayrton! Agora, bora trollar a... Bora trollar a... Bora trollar a... Ayrton! Ayrton! Que mato grande, hein? Que cocô na roupa. Tia! Você sabe na hora que eu falei com a Ayrton fez... Sabe na hora que eu falei com a Ayrton fez cocô na roupa? Era trollar, gente. É trollar, gente. Ela tá gravando. É, pra gravar pro YouTube. Ela é burra. Ela é burra. Ela não sabe de nada. Ela não sabe escrever, ela tem que me... Ela tem que me estar amiga dela que é inteligente E aí a gente acha um... Tipo um dia... Viu você onde a gente acabou? Um dia, eu e o Iron, ele acabou aqui, ó Sabe o que a gente achou depois? Um pedaço de chão, gente Opa gente, tive que resolver uma briguinha, tá? É por... É por causa do... Vamos usar a câmera de trás, é melhor A câmera de trás não A câmera de frente é melhor Eu tento gravar lá, mas eu vou fazer cabalhota e estrelinha Não, melhor não Ai, o que vocês querem fazer? Eu não pensei fazer mais não Do que trollagem Vamos dar uma briguinha Você vai fazer estrelinha, cabalhota Não, hoje não Vamos lá Fiz... Fala pra... Pra... Vamos... Cantar com a galume Tá bom, grava aí Já a câmera de trás Gente Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se vocês tiveram gostado Deixem o seu gostei no vídeo Se inscrevam no canal aqui embaixo E... Falou!